Fiquei meu cabelo com fome e deixe-me cantar para sempre mais Você é o que eu ligo, por isso que eu adoro a porta Em outro mundo, por favor, me conheço Em outro mundo, eu amo Você me ouve? Eu estou falando com você I cross the water, I cross the sea I'll shoot into the open sky, oh my, baby, I'll try Boy, I hear you in my dreams I feel you whisper across the sea Keep you with me in my heart You make it easy when life gets hard Lucky I'm in love, my best friend Lucky I'm in love, my best friend Lucky to have been where we have been Lucky to be coming home again Lucky I'm in love, my best friend Lucky to have stayed where we have stayed Lucky to be coming home again Lucky to be coming home again Obrigado.